Um passarinho verde me contou que quem deixa o gostei vai ganhar um presente bem legal Aquele que sempre sonhou Mais um vídeo foi postado, no canal foi liberado Se inscreva no canal e deixa o like bem legal Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para um vídeo muito legal Exatamente onde eu vou reagir junto com vocês Há uma animação de Minecraft bem legal chamada Escola de Monstros Que está assim mega em alta em outros países E as outras pessoas estão adorando Sim, que sensacional Eu estou muito ansioso para dar este play Então vamos fazer uma contagem comigo 3, 2, 1, deixa o seu like Então tudo bem, até bati minha mão Eita Começando Eu já me empolguei dançando Eu estou vendo o Herobrine cuidando da sua turma de monstrinhos Mate o Steve Eu sabia que eles eram inimigos Eita Eu acho que ele quer cortar a cabeça do nosso grande herói jogador favorito de todo Minecraft Ele está ali pleno, escorado na árvore, olhando o sol e a paisagem quadrada Acho que esse vai ser fácil para ele né Ele colocou numa parte não muito agradável Todo mundo começou a rir Porque realmente né cara Quem vai conseguir vencer dele? Ele é bem poderoso Hum, comendo aquela cenoura Ai não, não, eu não quero ver isso Por favor, olha para trás Tarde demais Já era Eu preciso aplaudir porque foi muito bom né Tudo bem, vamos lá Próximo Ai Eu ia dizer que ele parecia ser mais forte do mal Mas pelo visto eu estava errado Oxi Tente mais uma vez depois Glowstone Está ali quebrando ela né Aquela pedrinha luminosa Até que de repente Pum Eu sabia Que esse zumbi Que mora lá Ia fazer isso com o nosso grande friend Porque assim, deixa eu falar Ele é muito chatinho Eu não sei se vocês aí de casa já foram no Nether né Ele é assim enquanto mata um Pum Vem um monte Aquele enxame de zumbi pigmas Ai ai Tá bom Hum Ele virou uma moeba amassada Pescaria Puxa um peixe aí pra gente Ai Olha a explosão Ai por favor né Ai que engraçadão O Creeper ele tinha voltado morto Mas daí O Herobrine né Que é o grande deus grego Todo poderosíssimo Trouxe a vida Ele novamente Hum Como assim Ué Eu não sabia que uma cabeça de abóbora disfarçava E dava pra fingir que tu não era um player Pelo visto dá pra enganar o Enderman Uou Vou aderir Construindo uma ponte Bem tranquilo Ai eu morro de medo dessas construções Sempre dá errado Olha a bola de fogo Bum Tu tá um pouco assustado né Hum Que que é isso Ah são as notas Hum Maior o rolê Olha que casa bonita O Steve tá dançando só de cueca O engraçado é que ele não sabe dançar né O Herobrine tá olhando com uma cara de Tá muito micão A sala inteira vai rindo a sua cara Para por favor Olha ali ó A risada começou É muito bullying Oxe Deixa de ser feliz Um grito de desespero De tipo Não Eu não posso mais aparecer aqui Porque eu tô com muita vergonha Nha Que que é o Wilson Enquanto isso Dança 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 Hum É outro episódio De mais um filmezinho Tocou o sinal Hum Gente Mas que preguiça é essa Aposto que vai ser um dia de prova Ah Fidio Spinner Eu não tenho um aqui pra rodar Então vai ser Um pincel Já tá todo mundo assim Que tédio Eu não aguento isso Pelo amor de Deus É uma batalha Hum Vai trazer emoção Ou será que não Tô com bastante dúvida agora Coloca ordem nessa sua sala Aí colocou Campos de batalha Em uma linda ilha Uau Olha que catamento bonito Ele roda tão sincronizado Isso me lembra a Copa Porque estamos chegando na época do futebol Só que é claro né Vai ser algo diferente Hum Até porque envolve mobs Hum Desafio Atenção Zumbi Versus Esqueleto Coloquem suas apostas Aqui nos comentários Quem vai ganhar Esse esqueleto preto Do Eater Ou esse Zombie Pigman Hum Slime Versus Creeper Ele tá até se alongando Assim E essa vai ter uma Poing 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 Balanço o cérebro Pra ver se funciona Que boca feia Eu tenho medo dele É um mais feio que o outro Nessa disputa Já tô percebendo isso também Ai ai Certo Esses são os aparelhos para rodor Parece mais uma nave espacial né Quem tem Lego em casa Já deve ter construído Algo muito parecido Porque não é difícil Que bonitinhos Eu gostei bastante Desse azul E daquele amarelo Ah Esse tá bizarro né Parece bem Isso daqui Que eu tô segurando Na mão Hum Vamos começar Tum 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 Uou Gostei Hein Verdinho Versus Branquinho Certo Tô observando bem Essa situação Silêncio Por favor Uou Já foram para a plateia Ai Aê Uhul Aquele olhar 43G Estou pronto Para desafiar Roda 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 Bem roda Bastante Eita Já era Já era Pois é É É Virou jantar Uhul Virou jantar Parece um helicóptero Foi por pouco Hein Girou jantar E Buu Que explosão É soco na cara É chute É tapa É Buu 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 Continua desmaiado Né Porque não está levantando Temos um vencedor Parabéns Zumbi Hum O comedor de cérebro É o campeão Dessa rodada Então temos um ponto Para ele E o outro E o está eliminado Tchau Foi um prazer Te ver por aqui Rosinha Tchutchu 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 Versus quem? O pretinho Entendi Viu Começou Toda a Afrontagem Novamente O mesmo esquema Que nós já conhecemos Né Isso não vai ser Fácil Eles vão ter que disputar O lugar Lá no Nether Eu descobri isso Quem será o próximo rei Dessa dimensão Façam suas apostas Uma vaca passou ali Né Que engraçado Tá sendo tipo sugado Né É um super viento Que faz tudo ser picado Vocês viram aquele matinho Inocente Então Virou gravito Eu não sei porque Eu joguei isso lá embaixo Né Mas segue o baixo Ai Pronto Eu também quero fazer isso Ah Que da hora Nossa Mas isso é bem envolvente Né A gente fica bem animado Com essa situação Isso foi um estômago Roncando O som da maldade Ah Tá parecendo uma lagartixa esmagada Eita Haha Da lagartixa Quebrou tudo Hein Tô surpreso Parece que o jogo virou O mundo tá dando muitas voltas Ele tá pensando em algo pra fazer Será que vai virar de novo? Hum Não sei Pode ser que vire Pode ser que não Essa teoria sempre funciona Então a gente tem que pensar nisso Exatamente como ele fez agora Pode ser que ele ganhe Mas pode ser que perca Ai Bum Nossa Ele ainda foi vitorioso Caraca Depois de tudo isso Que esplêndido Meus parabéns Não sobrou nada Tá um pedaço da perna ali Do braço Da barriga Mas o importante É que esse spinner Não saiu da mão dele Né Ele morre Mas continua protegendo Uou Interessante Porque agora tem mais uma Tchum 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 E depois mais outra É claro Mas estamos na final A final está chegando Certinho Slimenho Versus Creeperzinho Coisa boa não vai acontecer Ai eu fico com pena Desse bichinho pequeno Olha o tamanho Desse creeper Pelo amor de Deus Isso é uma injustiça Pelo visto Tamanho não é documento Ele até peidou Que engraçado Que engraçado Ele está ali pulando Assim Eu estou rindo Porque olha Não é possível Isso Ele perdeu Cara não Não pode ser Eu não acredito Não estou acreditando Nisto É muita coisa Para minha cabeça Tá bom Vai Agora é a rodada final Quero ver Quem é que vai ganhar Aqui ó Guest Versus Enderman Chora muito Porque se tu perder Realmente vai ter motivos Para chorar Guest Sou tão Confedido Até saindo Uma fumaça Verde Ai como vocês são Peidorrentos Eliminou fácil Fácil Mole Mole Não fez nada Eu acho que tu apelou Não pode apelar Desse jeito Mas tudo bem Segue o baile Algumas coisas Nos realmente Surpreendem Tá Entendi Foi bem legal Isso né Feed Spinner Meteor É um meteoro E está caindo E Destruiu com todos Bom Esse é o fim Pelo que parece É Então Meus amigos E amigas Esse vídeo Vai ficando por aqui Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Já deixa o seu like E também se inscreva No canal Um super beijo No coração No coração de cada um E eu fui Tchau Se inscreva E deixa um gostei Bem legal Fui Tchau